Debater os desafios, benefícios e implicações legais da terceirização e abordar o papel e os limites da contribuição assistencial no ambiente de trabalho foi o objetivo do bate-papo empresarial promovido pela Fiergs, através da Unidade de Desenvolvimento Sindical, Conselho de Relações do Trabalho e Conselho da Pequena e Média Indústria, com o apoio do SEBRA-RS. O advogado especialista em Direito do Trabalho e membro do contrato, Gustavo Jussem, recapitulou os caminhos percorridos pela terceirização e as decisões relativas ao tema antes e depois da modernização trabalhista. Já a especialista em gestão de recursos humanos e gestora de projetos do SEBRA-RS, Carolina Rostirola, apresentou o case do projeto de encadeamento produtivo multi-âncora da moda, que tem como objetivo promover a inserção competitiva e a melhoria do desempenho de micro e pequenas empresas de moda na cadeia de valor de médias e grandes empresas.